Oxê, agora voar pelo Transbrasil, ficou tão simples quanto minha gente Que machado é esse? E derruba a tebra una Eita O machado tá cantando, o cavaco tá voando e esse pau já vai cair Ei-au, ei-au Meu machado é aço puro, é de aço verdadeiro, meu machado é tupi Ei-au, ei-au Nem preto qualquer desafio, machado igual nunca vi Tão leve e tão afiado, machado de macho é machado tupi Ei-au, ei-au Cuidado com esse machado, menino! Esse machado é tupi, passa até o vento! E aí 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 E aí